A Fabiana e o Mark é um casal que eu casei, eu fiz o casamento deles, já vai fazer dois anos, né? Foi dezembro de 2019, quando a gente, essa história de pandemia, de máscara, a gente fez junto, o Esquinaz e eu, e nem, nem, era uma coisa que a gente nem imaginava, os pais do Mark também se casaram aqui na CIP, ainda com o Rabino Sobel, a mãe do Mark, Ritos e eu, foi morar aqui, no meio de todas essas alegrias, o pai do Mark, Eduardo Sveknik, Meiru Ben Garzona, Levi, faleceu há um mês. Essa é um pouco essa dinâmica do qual a gente estava falando, que a nossa paraxá também tem, né? A vida, a vida tem essas dinâmicas e o importante é a gente conseguir nesses momentos de alegria, conseguir energia para lembrar, lembrar das pessoas que partem, como o pai do Mark, com alegria para que essas lembranças possam trazer um pouco de sorriso para o nosso rosto. É óbvio que no momento imediato, ao trauma, à perda, difícil pensar, pensar na alegria, mas dá um tempinho, a ferida começa a cicatrizar e a gente consegue ficar feliz quando a gente tem as memórias dos bons momentos que a gente compartilhou. Nesse interim, a Fabiana e o Mark tiveram uma filha, a Esther, que fez o Simhat Bat, aqui na CIP e estão grávidos, de mais um filhinho, que se Deus quiser, também vai poder participar aqui dos serviços na comunidade com a gente. Fabiana e o Mark, é uma honra, um prazer poder ter vocês aqui com a gente. A gente vai fazer o seguinte, eu vou homenagear vocês na sétima liá. Então a gente vai fazer as seis primeiras aliote, eu vou dar uma bênção para todo mundo que lê as seis primeiras, e aí na sétima liá eu chamo vocês, tá bom? Então, primeiro, leitor, pedir para se aproximar, o Dani, Danieli, Euda, Benyakov, Elea, com a Esther, Paula, você vai fazer as bênçãos representando-os, e aí quando chegar, vou oferecer hoje, com a Barahapraides, tá bom? Amém. Amém. Marque, Fabiana, Esther, que as boas lembranças de todo esse período, do período com o Eduardo, desse período desde o casamento, que as esperanças para o nascimento do novo filho de vocês, ilumine o caminho, seja essa fonte de inspiração, de sonhos, de boas memórias, sempre de pensamentos, que sejam eles memórias do passado ou sonhos para o futuro, que tragam sorrisos à face de vocês, que esses quase dois anos de casamento sejam os primeiros passos de uma longa vida juntos, juntos, cheios de sucesso e de felicidade, e para isso a gente diz Amém.